Na noite dessa quarta-feira, dia 24, Jair Bolsonaro deu entrevista às emissoras lá da casa dele, no Rio de Janeiro, falando que estava revendo aquela ideia que ele já declarou várias vezes de unificar os ministérios do meio ambiente e da agricultura. Então, o maior ponto de crítica dos ambientalistas a um futuro, talvez, governo do Bolsonaro, é justamente essa ideia de unir o meio ambiente com a agricultura, esses dois ministérios, e entregar a pasta, essa nova pasta que surgiria para um ruralista. Ele já declarou isso em diversas entrevistas. Mas agora, faltando poucos dias para a eleição, ele tem mudado um pouco o seu discurso sobre diversos temas, e sobre esse também não seria diferente. Então, ele falou lá na noite de quarta-feira, ontem, dia 24, que ele está revendo essa ideia de... Talvez ele não coloque em prática essa ideia de unificar os dois ministérios. Só que o plano B, que ele já declarou dia 18, há poucos dias atrás, também em entrevista à televisão, disse que é muito simples resolver essa questão, esse ruído que está acontecendo, sobre a questão de unificar os ministérios do meio ambiente e da agricultura. É só ele manter os dois, manter lá o Ministério do Meio Ambiente e o da agricultura, e colocar um ministro ruralista na agricultura, né? Que é isso que ele já ia fazer mesmo, normalmente o Ministério da Agricultura é comandado por ruralistas, né? E na pasta do meio ambiente ele vai colocar outro ruralista. Então, em tese, para a população fica tudo lindo. Ah, tá, tá ok. Ele manteve, então, o Ministério do Meio Ambiente, não vai mais acabar com o Ministério do Meio Ambiente, só que ele vai colocar um ruralista lá, então dá na mesma. A única diferença é que vão ter dois ministérios, só que comandados por dois ruralistas. É muito óbvio isso, muito simples, mas às vezes as pessoas não entendem, porque está passando na televisão lá, ah, agora ele está falando que não vai mais acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Então, parece tudo muito bonito, né? Sempre às vésperas da eleição a gente tem esse tipo de mudança dos candidatos, né? Aqui na descrição desse vídeo eu estou colocando o link para uma matéria que eu coloquei lá no portal Vista-se, onde tem os links certinhos aí para essas declarações que ele fez para a imprensa, tá? Então, olhe lá com seus próprios olhos e tire as suas conclusões. Um abraço, tchau!